CAPÍTULO 301 RECOMPENSA Após a aula, Long Yuin voltou para seu próprio pátio. Os ensinamentos de Nihili continuavam a girar através de sua mente. Quanto mais pensava sobre eles, mais profunda ela os entendia. Ela finalmente entendeu que ela tinha sido sempre um sapo em um poço. O amplo conhecimento de Nihili superou em muito a sua imaginação. Neste mundo, as únicas pessoas que foram capazes de dar-lhe esse sentimento foram sua mestra e Nihili. Ela até estava disposta a aceitar Nihili como seu mestre. Enquanto Long Yuin estava em um estado bastante atordoado em sua mente, uma figura apareceu de repente diante dela. A expressão de Long Yuin era solene. H.U. Jung, é você. O rosto de H.U. Jung estava torcido. Long Yuin, ouvi dizer que você foi treinar com Nihili. Você até mesmo falou com ele com uma voz suave. Você está me traindo. Quando ele soube que Long Yuin e Nihili estavam juntos durante as aulas, ele quase ficou louco de raiva. Ele sentiu como se estivesse vestindo um chapéu verde oleoso 2. O rosto de Long Yuin tornou-se frio com as palavras de H.U. Jung. H.U. Jung, você quer que eu o deixe aleijado novamente? Nihili lutou comigo e ganhou. H.U. Jung, ele pode guiar-me no meu cultivo. Eu o admiro. Se você tiver a coragem, por que não vem e luta comigo de um contra um? H.U. Jung sentiu a forte intenção de luta que emana do corpo de Long Yuin. Seu coração não podia ajudar, pois estava tremendo de medo. Ela estava brincando. Um contra um. Com sua força, como ele poderia possivelmente ser um adversário para Long Yuin? Ele nem sequer tem uma raiz espiritual celestial. Quando ele olhou para ela, ele não se atreveu a dizer qualquer outra coisa, por outro lado, ele odiava Nihili ainda mais. No entanto, não havia nada que pudesse fazer para Nihili. Seus pulmões pareciam prestes a explodir de toda a raiva reprimida. H.U. Jung gritou com raiva. Eu sou seu noivo. As sobrancelhas de Long Yuin se contraíram enquanto ela friamente olhou para H.U. Jung. Eu nunca aceitei esse arranjo de casamento. Como poderia um lixo como você ser meu noivo? Se você quiser ser meu noivo, o faça depois de me vencer em um combate. Gabrieli, pessoa masoquista é assim mesmo, bateu Gamo. O coração de H.U. Jung não podia deixar de tremer diante dos olhos assassinos de Long Yuin. Ela tinha a mesma expressão que naquela época, quando ele tinha perdido para ela. Ele sentiu medo. H.U. Jung fez a sua mente. Ele ia se vingar contra esse casal adúltero, Nihili e Long Yuin. Long Yuin, é melhor você se lembrar disso. Eu vou fazer você se arrepender. No entanto, ele estava com medo de ir cara a cara com Long Yuin. Ele só podia virar-se e sair com um coração deprimido. Long Yuin bufou. H.M.P.H., eu gostaria de ver como você fará me arrepender. Ela sempre tinha feito as coisas à sua própria maneira. Mesmo os adultos da família Celo do Dragão não podiam tocá-la, desde que ela tinha uma posição muito especial na família. Ela foi desclassificada para se tornar a primeira sucessora devido a alguns dos seus traços de personalidade, no entanto, ninguém se atrevia a tocá-la de qualquer maneira. Ela não estava interessada em conflitos interno. Ela só estava obcecada com o Dalmartial. Seu talento nele era deslumbrante também, pelo menos antes de conhecer Nihili. Antes disso, ninguém da sua idade poderia estar a par com ela. Além disso, uma vez que Long Yuin atinge-se o reino do destino celestial, ela vai ser capaz de se integrar com um espírito demoníaco de linhagem do dragão nível Deus. O que tinha sido pessoalmente dado a ela por seu falecido avô? A partir daí, a posição de Long Yuin no seio da família já não seria o mesmo. Portanto, ela nunca considerou muito a Gao Yung. Do seu ponto de vista, ele era apenas um pedaço de lixo que não podia ameaçá-la de qualquer forma. Naquela época, ela aprendeu que algumas pessoas dentro da família Celo de Dragão estavam tentando casá-la, organizando um casamento com a Gao Yung e ela o venceu. Mesmo assim, nem a família de a Gao Yung, nem a família Celo de Dragão podiam fazer nada contra ela. Um dia passou depressa. Em todas as lições seguintes, toda vez que os alunos precisavam de parceiro para algo, Long Yuin tomava a iniciativa de procurar Nihili. Por isso, Rei Nihil não podia chegar perto dele. Ela só podia ficar na margem, odiando Long Yuin. Às vezes, quando Long Yuin encontrava problemas no cultivo, ela procurava Nihili para ter respostas. Ele lhe dava algumas dicas e ela sempre ouvir respeitosamente o que lhe dava uma sensação de visão súbita em sua arte dao, fazendo-a se sentir ainda mais admirada por Nihili. Ocasionalmente, ele a repreendia, mas ela nunca se atreveu a falar de volta. Ela também se tornou mais suave em direção a Lu Piao e Gubei. No entanto, além de Nihili e seus amigos, Long Yuin não via outros com muito respeito. Com esta rotina, Nihili continuou a cultivar, enquanto acumulava pedras espirituais. Ocasionalmente, ele deu indicações para Long Yuin durante as aulas. O tempo passou rapidamente. Em apenas dez dias, Lu Piao tinha entrado no reino do destino celestial. Um mês depois, Nihili ainda não tinha conseguido entrar no reino do destino celestial, apesar do aumento chocante em seu cultivo. No entanto, nesse momento ele já tinha recolhido as recompensas do campo da Santa Alma. Nihili ficou em terceiro lugar no campo da Santa Alma, portanto, ele obteve um artefato de grau 4, três essências de pedra espirituais, um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível excelente, e mil pedras espirituais. O artefato de grau 4 Armadura Celestial Era um peitoral com poderosas capacidades defensivas. Um especialista comum nunca seria capaz de penetrar. A armadura celestial poderia proteger o destino da alma de se dispersar, criando assim uma chance de fuga. Voltando ao mundo minúsculo, depois que os membros do Senhor Demônio foram derrotados, ele conseguiu escapar usando um artefato de grau 3 para guardar o seu destino da alma. Quanto à Armadura Celestial de Nihili, era ligeiramente melhor do que a do Senhor Demônio. Um especialista no destino celestial normal ou um perito no destino celestial de cinco destinos teria dificuldade de penetrar a Armadura Celestial de grau 4. Mas isso é somente se seu oponente não tiver um artefato ofensivo de alta qualidade. O artefato de grau 4 era tão precioso que você só encontrar uma coisa dessas por pura sorte, seria quase impossível encontrar uma coisa dessas, mesmo se você estivesse olhando para ela. Foi fixado o preço por pelo menos 10 mil pedras espirituais, provavelmente mais. Para cultivadores comuns, 10 mil pedras espirituais era uma inimaginavelmente vasta fortuna. Em seguida, foram as três essências de pedra espirituais. Uma única peça era mais ou menos equivalente a mil pedras espirituais. Além disso, ele recebeu um espírito demoníaco com linhagem do dragão com taxa de crescimento de nível excelente. Isso também era inestimável. Nili já tinha acumulado 30 mil pedras espirituais com a venda de espíritos demoníacos comuns com taxa de crescimento de nível deus. Adicionados à recompensa que ele recebeu hoje, sua fortuna era chocante. A quantidade de pedras espirituais que ele tinha era o que um único lago da divindade poderia produzir em um ano inteiro. Se a Gao-Yung, Jin-Yang e o A-Ling soubesse que Nili tinha tantas pedras espirituais escondidas dentro de seu anel interespacial, eles provavelmente vomitariam sangue de ciúme. Gabriele, de novo esse povo vomitando sangue. Galdemus, Uuuu. Nili colocou a armadura celestial e lentamente começou a refiná-la, fundindo-a com sua aura. Com um artefato de grau 4 para se proteger, ele estaria muito mais seguro quando se dirigisse para o mundo exterior. Nili pegou as três essências de pedra espirituais e começou a absorvê-las. Seu cultivo continuou a se aperfeiçoar. Depois de absorver todas as três, ele ainda não tinha cruzado a porta. No entanto, ele podia sentir que a energia celestial estava enchendo seu reino da alma até a borda. Tudo o que ele precisava era a sugestão de uma oportunidade para um avanço. De acordo com a velocidade de cultivo de sua vida anterior, Nili deve definitivamente ter feito uma descoberta depois de absorver tantas pedras espirituais. Ele nunca pensou que a videira em seu reino da alma faria o processo de cultivo muito mais difícil. Quanto ao espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível excelente, Nili não estava planejando guardá-lo para si mesmo, é claro. O espírito demoníaco tinha uma qualidade pobre demais para ele. Uma vez que chegasse ao reino do destino celestial, ele definitivamente encontraria uma maneira de colocar as mãos em um espírito demoníaco com linhagem de dragão com taxa de crescimento nível Deus. Nili trouxe seu espírito demoníaco com linhagem do dragão com taxa de crescimento nível excelente. Não só este, ele ainda tinha mais de 30 mil espíritos demoníacos com linhagem de dragão com taxa de crescimento de nível normal. Tudo isso foi graças aos esforços contínuos de Gubay. Alguns deles foram retirados diretamente dos armazéns do clã Gubay. Tais famílias poderosas não tinham uso para espíritos demoníacos com linhagem de dragão com taxa de crescimento de nível ordinário. Eles eram lixo que ninguém queria. Nili originalmente tinha planejado alcançar o reino de destino celestial antes de começar a refinação de espíritos demoníacos com linhagem do dragão para nível Deus, no entanto, até agora seu cultivo não tinha chegado a essa etapa. Portanto, Nili só poderia começar a refiná-los.